E fala aí galera, beleza? Estamos novamente no Dust. Estamos aqui pra fazer o que? Muito sexy. Que eu digo, para aí. Fala um boquete aqui, Digo. Fala um boquete. Vai tomar no seu cu. Te dá uma pedrada. Ó, me dá uma barra. E o que que está acontecendo hoje, Digo? O que que nós vamos fazer? Não sei. Deve fazer um evento aqui, né? Nós não. Nós não sabemos. Nós, bem dizer, com a ajuda do Adriano. Mas, bem dizer, é nós, né? E daí o que que nós estamos fazendo, Digo? Opa, as pessoas já viram lá fora, ó. Bom, vou explicar aqui pra vocês, galera. Vai ser feita uma casa que em determinado parque do mapa foi feita essa casa aqui. Eu também não sei onde é. Eu só achei aqui e fiz aqui. Preto? Preto. Foi feito aqui. Informativo. Daí, o que que é o desafio? Vocês aí, os players, que às vezes jogam bastante players, até 17, 20, aí 15. Vocês tem que achar essa casa e conseguir estourar ela. Ela vai ter alguns itens. Alguns bons, outros do INS. Mas quase tudo bom. Olha aqui, olha aqui nesse baú aqui, ó. Isso aí tem bom, galera. Tudo bom. O Clever, ó. Quantos. Olha aqui, ó. Bolt, suple, ore, essas coisas aqui, ó. Delícia. Tá furro. Tem C4 também aqui, ó. Tipo, parece não ser muita coisa, mas até que é, galera. Tem suple também aqui no baú. Também vai ter saquinho aí no chão. Olhem bem, tá, galera? Olhem bem. Então vamos fechar aqui, Digo. Vamos. Ó, Digo, pega aí 33 barricadas. Boa. Tá colocando aqui ao redor dela. Porque daí a galera vai saber mais ou menos identificar qual é a casa. Por acaso passar, porque às vezes tem bastante casa. Que jeito que você tá colocando a barricada? Tô colocando na beirinha da parede. Tá, tá ligado. Tipo, assim, pra ver, não vê nada pra dentro, sabe? Daí, tipo, a galera já é manja, já vê mais ou menos como é que é. Daí, a casa é essa. Estamos no Hollywood Server, como... Quase todos os nossos vídeos foram nesse servidor. É, sei. Pode pôr mais, se der. Coloca aí como é que você quer. Eu quero colocar uma aqui fora, em cima dela. Pode marcar, tipo? Tipo, pra mais ou menos saber onde é que é. Ah, velho, eu consegui subir antes, agora eu não consigo. Digo, deu ruim, eu não consegui subir parado na uia aí. Velho, eu não tô conseguindo subir nessa bagaça. Antes, eu consegui de primeira, acredita? Eu acredito em você, Dess. Mas eu não. Vou subir aí, querido. E o seu? Eu fui de primeira, mas agora... Só pegar a distância. Eu peguei distância, mas agora não tô conseguindo pular, então, foda-se. Ó, consegui subir, Digo, ó. Vou colocar aqui, ó, Digo, ó. Todas as suas pontas da casa, eu vou colocar isso. Porque tem a impressão que o Rodrigo caiu. Correto? É isso mesmo, produção. Fiquei aqui sozinho. É, galera. Se não for inscrito aí, já se inscreva, né? Pra ficar por dentro aqui, vários vídeos de Rust. Tem farm, também, PB. Digo, e algum jogo que seja grátis? Uma coisa parecida assim pra nós estar gravando. E o Digo caiu, né, Digo? É, caiu e voltei. Isso aí. Já fiz a demarcação em cima da casa, Digo. Já fez, já? É, ué. O servidor aqui é muito bom, galera. Não tem lag, só tem lag quando sua internet é uma bosta. Tipo a minha. Aqui a minha ela desgraça. Pode igual como é que ficou em cima dela, ó. Tem uma cruz ali no meio, e daí nas pontas as antenas aqui pra pegar a IBS, Sky e essas coisas. Pra ela assistir Globo, SBT. Agora gastar o resto das minhas barricadas aqui. Não, não faz isso, Digo. Ah, tava tão bonitinho que eu fiz. Não. Pronto, tá bom. Não gostei. Tá, vai ficar assim agora. Já fechei a casa. Tá tudo ok? Tudo ok. Não, acho que eu vou precisar ainda pra minha casa. Quer fazer mais alguma coisa, ou como é que vai ser a vida? É isso aí. Deixa os players serem felizes agora. É, vamos ver aí até uns dias, o que é uns? Os players podem achar desde hoje, desde lá que tá vendo o vídeo aí, de repente já foi encontrada a casa, tá galera? É isso aí. Mas então é isso, like aí, compartilhe, inscreva se não for inscrito. Quer falar alguma coisa, seu gay? Não. Fui. Falou! Falou! Boa noite.